Olá, está começando mais uma edição do NTV Informa. De acordo com o Laboratório de Engenharia Econômica, LECOM, da UFESA, o gasto médio da cesta básica essencial individual em Mossoró foi de R$ 545,07 no mês de julho. Indicam a redução de 1,5% se comparado ao mês anterior. A zona sul da cidade segue apresentando a maior média de valor da cesta no mês, R$ 547,13, enquanto a zona do centro é a de menor valor, com R$ 520,47. Um estudo da Inteligência e Pesquisa e Consultoria Estratégica coloca o ambiente escolar em primeiro lugar na lista de locais em que brasileiros afirmam ter sofrido racismo. A cada 10 pessoas que relatam ter sofrido violência racial no Brasil, 3,8 foram vítimas em escolas, faculdades ou universidades. Os outros ambientes que foram citados foram bancos, na comunidade em que mora, transporte público, espaços religiosos e agências de recrutamento para trabalho. O levantamento realizado pela Faculdade de Economia da UERN mostrou que o Mossoró Cidade Junina 2023 movimentou R$ 219 milhões e pode chegar a R$ 443,7 milhões nos próximos três anos. Além disso, o MCJ gerou 7,2 mil empregos e recebeu cerca de 1,3 milhão de visitantes. E essa foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até mais!